Um minuto. Um minuto do soldado. Na batalha, isso é tudo que você tem. Ela... Diz que você... que você não dorme. Que não consegue dormir. Já tem problemas demais, não é, Tommy? Whisky e cachimbo. Às vezes dura a noite inteira. Eu fico deitado. Escutando o barulho das pás e das picaretas contra aquela parede. Aí eu rezo para o sol bater na cortina antes da parede cair. Eu nem rezo. Eu desejo. A guerra mudou você, não? É. Não! É o que você faz! Charles. Atira nos cavalos e nas pessoas. É o que todos dizem. Você perdeu a sua esposa. E seu irmão também. Achei que iria mudar. Mas isso não mudou você. Acho que nada muda você. Eu sou assim! E isso é tudo que eu posso dar. Me desculpe. Estamos sempre entre a vida e a morte. Esperando para continuar. E no final, nós aceitamos. Fazemos as pazes com o diabo. E seguimos em frente. Não precisa dormir. Só pensar, Tommy. Prometeu ao médico só beber quando escurecer. Já estou na escuridão, Francis. Você gosta dessa vida? Eu não gosto nada dessa vida. Não gosto dessa merda de vida. Ninguém me escuta aqui. Ninguém vai enforcar você, Tommy. Você mesmo vai se enforcar. Nós odiamos as pessoas. E elas nos odeiam. De volta. Quem é você para chamar alguém de babaca egoísta? É tanta morte, Lizzie. Chega de morte. Feliz ou triste, Thomas? Triste. Estou avisando. Eu vou partir seu coração. Já está partido. Uma mulher que eu amo. Cheguei tão perto. E finalmente... Tommy Shelby. E eu quase... Porra, eu quase consegui o que eu tenho que fazer para as pessoas me derem ouvidos, porra! Então vai ser o Tommy Shelby contra o mundo inteiro. Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não mutilou, matou, assassinou e destroçou sendo inocente ou culpado. Você vai tirando para o inferno igual a mim! Só estou falando comigo mesmo sobre mim mesmo. Mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Você está me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma vagabunda. Mas você não é Deus. Tem Deus. E tem os Peaky Blinders. Nós não somos mais pequenos, Dom. Não, eu não sou Deus. Mas ainda precisamos cuidar os dos outros. Ainda não. Tem loucura na sua cabeça também e eu consigo ver. Você está bem longe. Acho que encontrei, Arthur. O homem que não consigo derrotar. Você tem que continuar. Você é cigana. Não pode ficar parado ou tudo isso te alcança. Você tem a inteligência da sua mãe e a maldade do seu pai. Eles brigam dentro de você. No meio do inverno sombrio. Deixe seu homem ganhar.